Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A devoção à Virgem de Guadalupe originou-se no México, no século XVI, com as aparições ao índio São João Diego. Sua imagem ficou gravada no manto do vidente, revelando-a como mãe cheia de ternura para com os filhos e filhas enfermos e aflitos. Veneramos com especial alegria a Padroeira da América Latina, pedindo-lhe que nos faça crescer constantemente na fé. Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o Seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebessem a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso, por graça de Deus. Palavra do Senhor Salmo 95 Manifestai a sua glória entre as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cante ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei Seu Santo Nome. Dia após dia, anunciai Sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Publicai entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos Ele julga com justiça. Manifestai a sua glória entre as nações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Palavra da Salvação Celebrar Maria é sempre um apelo à conversão. Ela nunca será uma nova revelação. Ela lembra a todos aquilo que já foi revelado nas Escrituras, mas pouco vivido pelos cristãos. Da mesma forma que como aparecida, ela lembra que os afrodescendentes têm a mesma dignidade de qualquer ser humano e que precisam ser amados e respeitados como todas as pessoas. Também como Guadalupe, ela recorda os povos indígenas. Desde os tempos do Êxodo, era sabido que Deus não queria escravidão. Jesus ensinou Jesus ensinou que se deve amar o próximo como a si mesmo. Mas na América, esses ensinamentos bíblicos foram esquecidos. Os índios foram tratados como meros objetos. Maria, em Guadalupe, assumindo feições indígenas, vem lembrar a todos aquilo que já se deveria saber pela Bíblia. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode ser espoliado. Que hoje, ao venerar Nossa Senhora de Guadalupe, todos superem as injustiças do racismo e da exploração, que tanto mal fazem e envergonham o cristianismo. Que Maria lembre a todos os cristãos o que Deus revelou desde o Antigo Testamento e que Jesus praticou ao instaurar o reino de Deus. Que todos tenham sua dignidade reconhecida. Seja Maria um sinal de conversão. Oremos. Agradecemos, Senhor, por mandar o Teu amado Filho para viver entre nós. Os tempos mudaram com a chegada de Jesus até a humanidade e podemos viver com liberdade. Amém. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, 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 tchau Tchau.